Não há mais nada que eu possa fazer Se o que nos resta é deixar correr O barco pra onde a maré me leva É o que tem que rolar, rola nessa direção uma hora Me leva ao lugar onde eu quero chegar É o que tem que rolar, rola nessa direção uma hora Me leva ao lugar onde eu quero chegar Me dê a mão, me salva da correnteza Por gentileza, com essa oeste em alto mar Amor, me ajude a remar que eu vou Com certeza te dá calor Não deixe meu barco afundar Amor, me ajude a remar que eu vou Com certeza te dá calor Não deixe meu barco afundar Mas não, não Não há mais nada que eu possa fazer Se o que nos resta é deixar correr O barco pra onde a maré me leva É o que tem que rolar, rola nessa direção uma hora Me leva ao lugar onde eu quero chegar É o que tem que rolar, rola nessa direção uma hora Me leva ao lugar onde eu quero chegar Me dê a mão, me salva da correnteza Por gentileza, com essa oeste em alto mar Amor, me ajude a remar que eu vou Com certeza te dá calor Não deixe meu barco afundar Amor, me ajude a remar que eu vou Com certeza te dá calor Não deixe meu barco afundar Amor, me ajude a remar que eu vou Com certeza te dá calor Não deixe meu barco afundar Amor, me anjo de animar Que eu vou deixar a cerveza te dar calor Não deixe meu barco afundar Lá, 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 lá Não deixe meu barco afundar Lá, 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 Fula!